Vai Fábio! Esse é o canal Batidão do Pará, inscreva-se e fique sempre atualizado. O canal Batidão do Pará, inscreva-se no 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 canal Mas só sei que ela tá assim Localiza aí falou, patio 당시 Pensa na maquinha que usa uma droga A£ jantada é uma delicia Pensa na maquinha que usa uma droga Poem de produção Ê ta maquinha que já ta tranco de pica Ê ta maquinha que já tá tranco de pica Ó como ela vai pro eleito Ó como ela vai pro eleito É ta maquinha que já ta tranco de pica Pai quando se AG quoi ridui? Às não vou te apresentando Tando mac Around Q& A& Marcetando, macetando, macetando É DJ, mulher que puta Eu vou papista, eu já tô de rock doido Com patroda na camisa e atropada doки P Eu não uso cartão, eu não uso cartão Paga toda a vista, porque nós é patrão Viveu passar de moto, me achou interessante O meu bigode fino e a cara de miliante Brota na favela, pa-da-pa-da-ficante Brota na favela, pa-da-pa-da-pa-da-da-pa Princesinha da minha vida, vou te passar procedimento Tu quer se envolver, tu tô mais sabendo Tu me quer, só que ela também tá me querendo Tu me quer, só que ela também tá me querendo Tu me quer, só que ela também tá me querendo Tu me quer, só que ela também tá me querendo Princesinha da minha vida, vou te passar o procedimento Tu quer se envolver, se envolver sabendo, tu me quer Só que ela também tá me querendo, tu me quer Só que ela também tá me querendo, tu me quer Só que ela também tá me querendo, tu me quer Só que ela também tá me querendo Aquele clima gostosinho, lá só eu e tô A patinha de lança, o resqueirado é pro Eu vou te tacou, peru Tita, 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 peru Pega o fluxo É canal Batidão do Bola Inscreva-se e fique sempre atualizado Aquele clima gostosinho Lá só eu e tô A patinha de lança Eu vou te tacar o pilu É DJ moleque bom Vaziadinho na orelha e de cocão na mão Senta com a xarequinha Putaria de montão Senta com a xarequinha Senta com a xarequinha É o barulho da 160 É DJ moleque bom De bigode fininho Cabelo patinado Com a aplicação na cinta Nós nunca toca de touca Tu sabe muito bem Que nós é vida louca Mas ela se apaixonou Nas cabeçadas de ladrão Coração de vagabundo Não se apega não É rock de bandido Eu ligo o celular Regina vai curtir Até o dia raiar O rei que está na voz Eu vi te amarizia Acelera aí porra Que é som de cria Acelera aí porra Que é som de cria Acelera aí porra Que é som de cria Eu vou ser minha headcord Posso botar? Pode Posso encorcar? Pode Na via o que tu quer Eu quero que tu me foe Posso botar? Pode Posso encorcar? Pode Posso encorcar? Posso encorcar? Pode DI Produções Esse é a DJ do baile doido pra falar pra ela Esse é a DJ do baile doido pra falar pra ela Desce Desce Fererecão Vai subindo Rebulando Chacoalhando esse bundão Então Desce Fererecão Vai subindo Repulando Chacoalhando esse bundão Posso botar? Pode Posso encorcar? Pode Na via o que tu quer Eu quero que tu me foe Seus salios te pedir Representa Desce Desce Grafite. 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 Oh! Mata reta, olho pro lado. Mata reta. Olho pro lado é última seta. Mata reta é última seta. Tacu, tacu, tacu ¡Taco, tacu! сорquestraigo! Uuuuuh klaua! É bondido, por isso que ela se enfove É bondido, por isso que ela se enfove Quer foder comigo só porque Dodin Revove Só que o desafio foi lançado Vai, bota bozinha no chão Vai, vai, rebolando de quatro Vai, vai, rebolando de quatro Cabelo batindo na bunda Atida no caralho Vai, vai, rebolando de quatro Rebola, rebola Rebola, rebola Febola, rebola, rebola Febola, rebola, rebola Febola, rebola, rebola UTI Produções Ta tudo explicado né Chique de... Chique de... Eu vou te sarra, no siglo Epping Eu vou te sarra, no giants Eu vou te sarra, no Anytime Vem finando Esse land Eu vou te sarra no SB Hoje quem sangria vira puta que no vale do élipage vai chutar Então ela se sarra, rantara, rantar, rantar Ana, Me 46s '? Hoje quem santinha vira puta aqui no galo e doa Limpa no negócio, dá um bralho, ela vai se saranar Na minha picada se saranar Tu tá querendo e não tá sabendo pedir Tu tá querendo e não tá sabendo pedir Puxou a minha blusa, quase derrubou a gote da minha cintura Tu tá querendo e não tá sabendo pedir Tu tá querendo e não tá sabendo pedir Ela puxou a minha blusa, quase derrubou a gote da minha cintura Hoje a trapada forte, tá elegante, tá bonito Camiseta de time e o corte naquele Ela que é o David Mega que falou no meu ouvido Esse é meu bandido favorito Esse é meu bandido favorito Então sarra no bico, sarra no bico, sarra no bico Sábia, ela tá toda sonhada Toma no uísque e fala, lança do bão que fala Pega! Nossa, esse é meu bandido favorito Canal Batidão do Pará O DJ Lohan, que famoso caranhão Conhecido entre a mulher, que é o famoso putão Ela vigia de fogo jogando com xeretão Joga, 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 joga Que pro safado, que pro safado, que pro safadão Joga de pro safadão Joga de pro safadão Não pode me ver na rua, que já mudou sem bante Ela não pode me ver, que já mudou sem bante Essa bandidona quer dar pra traficante Quer dar pra traficante Só porque eu tenho dinheiro e a cara de mediante Quer dar pra traficante Quer dar pra traficante Custou da XRE e da cintura ignorante Quer dar pra traficante Quer dar pra traficante Sempre na disciplina Sempre com o pé no chão Nós é o certo pelo certo Nós é o trem no pinta não As pades se derretem na passada de ladrão De vigor de fininho Não pense que eu sou Mostra porque você é foda pra tocar Solta o som Dê, 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 dê Dê, dê Honey came in and she called me red-handed Creepin' with a girl next door Picture this, we were both fat naked Bangin' on the bathroom door Oh, you say get the woman access to your villa Chestness on the big, this all the lot cleaner, your pillar You better watch your mouth before she turn into a killer There's a beauty situation, that's a carabiner You'll be a joe player, you'll be know how to play Ain't she say at night, come things I say at day Never admit to a word where she say Ain't she quit mitjorn questa long story preta no way B-b-bou-bou-bou erei Dengue 있는 where? Mommy came in and she called me red-handed Creepin' with a girl next door Picture this, we were both fat naked Festa de bandido, tem que ter buceta, 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 festa de bandido, tem que ter buceta. Onde bucetinha criminosa, que tá aqui com a roça-roça, bucetinha criminosa. Ela com sua berlota, quando eu vi o Rodriguinho junto com o Rojo Willian e o Gustavinho, ela sabe que os cara doido, são tudo mil grau. Olha só quem começou a me seguir, é aquela influência que eu tô afim, muito gostosa, olha o tamanho dessa rapa, arrasta pra cima que eu vou te levar pra casa. Mostra várias docinhas, então eu quero ver, em cima da minha cama, tu bota pra fuder, entra acima de mim e mostra tua habilidade, a trinta minutinhos sem pedear. Vale o filme, uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de Galvão e Fiat. Onde eu já vejo um rosto na multidão, a multidão é um monstro sem tos de coração, rei São Paulo, tá radiado, vem a céu, a galo, a radeca, né? A torre de Babel, família brasileira, dois contra o mundo, dois solteiras de um, promissor, vagabundo, luz, câmera e ação. Gravando a cena vai, o bastardo, mas o filho pára, cê vai, 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 cê vai. Vem quem você é, sozinho, cê não aguenta, sozinho, cê não entra até, cê disse que era bom e a favela ouviu, dá umas coisas que Red Bull, tem isso daqui no sul. A limita, suas carras bem no torre, e eu não sei fazer, internet, vídeo cassete, escravo, apasado, eu tô um pouco cito, eu acho só que tem que, seu jogo é sujo e eu não me caço. Eu sou problema de montão, de carnaval a carnaval, eu vim da selva, sou leão, sou demais pro seu quintal, problema pro meu escola, eu tenho mil, mil fita. Inacreditável, mas o filho me imita, no meio de vocês, ele é o mais esperto, gira e fala, gira, gira não, dialeto. Esse não é mais seu rock, subiu, em pé pelo seu rádio, teu meio, cê nem viu, mas é isso, aquilo que cê não dizia, seu filho quer ser preto, ah, que não me ama. Eu só quero saber por que você tá gritando, chamando a atenção de quem passa, me envergonhando. Conhecimento, respeita, meu coração aceita, eu tento te agradar e você sempre faz desfeita, pra ver se tô indireita. Vou te deixando sereno, agora vai ter que provar do seu próprio veneno, teu mundo é pequeno, pra tá dando show de graça, me xinga agora, depois não me abraça. Quem é você pra falar de respeito, sem responsa do bagulho, fica doida no meu peito, pra mim tu não tem jeito. Você não me merece, me abandona e depois não quer que eu bota, eu não consigo, você passou a marrinha de bandido, arruma tempo pra tudo, pra não ficar comigo. Não ligo, não ligo, só a hora vai chegar, depois que eu abandonar, não vem me procurar. Eu não. Você não passa de um vacilão. Quem? Eu não sou palhaça de ninguém. Nem eu. Se for guerra, você perdeu, tá afim de acreditar nos outros. Por que me enganou? Me deixou aqui Não sei pra onde vou Por que mentiu pra mim? Por que me enganou? Me deixou aqui A chuva não passou Eu sinto muito frio Eu sinto muito frio Tá muito frio Por que mentiu pra mim? Tá muito frio Eu sinto muito frio Eu posso não sentir saudade E eu sinto muito frio Lá vai fogo Eu tô lembrando momentos que hoje em meu peito Eu fico boba E acreditar que isso era amor Tudo por que você dizia que eu era seu amor Por que me enganou? Me deixou aqui Não sei pra onde vou Por que mentiu pra mim? Por que me enganou? Me deixou aqui A chuva não passou Eu sinto muito frio É, canal Batidão do Pará Inscreva-se Fique sempre atualizado Dominei Belém No rock tá com uma lote que só tem Só não dá de cem 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 De rola é pela cidade Só não dá de cem De rola é pela cidade Só não dá de cem Só não dá de cem No famoso carro forte Pode chamar aquela vez No famoso carro forte Pode chamar aquela vez Tentando todo Whisky revoada Moleque de fogo Milionário da quebrada Com as notas de cem Tô todo malotado Bora parte pro rock Que o bonde tá formado Tá formado Eu sou predestinado Lá vai caqueado Eu sou predestinado Lá vai caqueado Eu tô do malotado Lá vai caqueado Lá vai caqueado Lá vai caqueado Lá vai caqueado Localiza aí, falou, bate o caparezin Localiza aí, falou, bate o caparezin Tatuada, silicone, danada No corpo, cheiquim, quim Não sei pra onde ela vai Mas apenas sei que ela tá sim Localiza aí, falou, bate o caparezin Vem ser a vaquinha que usa uma droga Vai ser essa deu uma pelica Vem ser a vaquinha que usa uma droga Hoje é tão grava delícia, é tão mavinha que gosta tanto de piva, é tão mavinha que gosta tanto de piva Tremendo, tremendo, tremendo Menino tá com pacote dentro da mala, lutando forte dentro da sala Bico se morde, porque os cara tá corrigindo com as puta louca de bola DJ Gip, porra Uma derroada tendo em doce, se preferir em ID Só ligar que nós pode te trazer tudo aquilo que vai te satisfazer Maria Maria, você não sai da minha cabeça, louca de ato, divulga o peito no becadete Você é treinando, jogando o dito, na roda, no raio, você sabe que é minha mãe? Elas querem viver o momento, senta com o maior elemento, sou mulher de bicho santo e se bichar eu taco dentro Elas querem viver o momento, senta com o maior elemento, sou mulher de bicho santo e se bichar eu taco dentro DJ Josué Vou na pista dar um junto, porque eu sei que ela gosta, como é normal, mas sou de raça e tem uma mente criminosa Casar com a aflada de medo, a malade é de boa, já tô ficando engasado, então solta o pitbull O balão tá lá, a pedra, até a esquerda, que é cigarro, tô de graça e nasce do chão, jogando um assalto Ela vai postar que tá bem, cada foto textão, na academia no vale, só pra chamar minha atenção Depois vai mandar mensagem, que tá no meu portão Nananina não, ex, eu trato como ex, na pista ou no morrão Nananina não, ex, eu trato como ex, na pista ou no morrão Nananina não, ex, eu trato como ex, na pista ou no morrão Ela vai postar que tá bem, cada foto textão Na academia no vale, só pra chamar minha atenção Ela vai postar que tá bem, cada foto textão Na academia no vale, só pra chamar minha atenção Depois vai mandar mensagem, que tá no meu portão Nananina não, ex, eu trato como ex, na pista ou no morrão O fluxo do tio, que tá contagiante O fluxo do tio, que tá contagiante Bota pra pipocar, os alto-falante Bota pra pipocar, os alto-falante O rock doido começou e hoje não quero frescura Toma, toma batidão, que o grafite que é loucura Vai rolar loucura, vai rolar loucura O fluxo chegou e hoje não quero frescura Vai rolar loucura、 vai rolar loucura O fluxo chegou e hoje não quero frescura Ela se joga no passinho vendo pra lá e pra cá Vai começar disputa, vai começar disputa Vai começar disputa, vai começar disputa Calma aí novinha que eu vou mandar mais uma Calma aí novinha que eu vou mandar mais uma O DJ que tá tocando e ela na dança do creu O DJ que tá tocando e ela na dança do creu Vai no creu, vai no creu, vai no creu Copa, 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 copa Copa Loucura, loucura, loucura É o DJ Kawan, tá ligado? Vai no creu, vai no creu, vai no creu Vai no creu, vai no creu Vai no creu, vai no creu Copa, copa Copa, copa Copa Esse é o canal Batidão do Pará Inscreva-se e fique sempre atualizado E aí 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 Aconteceu e eu não fico com essa culpa, posso te explicar Na primeira vez descobri tudo o que aconteceu, mas eu fiquei calada Aconteceu com aquela menina que eu até imaginava Agora vou viver em paz, segue sua vida, não te quero mais Já sofri, já sofri Ao som do super impacto, com os abusados do Beira Rio vou curtir Ela gosta de curtição, não encosta em mão, é as garotas do rock, aqui é muita pressão Bora endoidar, bora endoidar, é as garotas do rock, não adianta em beijar Ela gosta de curtição, não encosta em mão, é as garotas do rock, aqui é muita pressão Bora endoidar, bora endoidar, é as garotas do rock, não adianta em beijar Aqui é papo rap, as mina esbanja, elas são correria, não tem velho da lancha Joga o gelo, arreia o whisky, ela ostenta porque pode, então é o seguinte As garotas o rock chegou pra pirar, 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 pirar É pressão, é pressão, família Fortaleza endoitando o meu irmão Red, Jim, faça pote na mão, dinheiro nós tem, começou a ostentação É pressão, é pressão, família Fortaleza endoitando o meu irmão Red, Jim, faça pote na mão, dinheiro nós tem, começou a ostentação DJ Creighton, arrasador, endoitando a galera no setor DJ Fladson, considerador, com a família Fortaleza endoitando o pedaço Hoje tem rock mil grau no setor, hoje tem rock mil grau no setor Família Fortaleza do Rio Arapapu Família Fortaleza do Rio Arapapu